e aí pessoal beleza tudo tranquilo com vocês chegando por aqui com mais um vlogzinho e dessa vez vou me acompanhar indo para o trabalho e um pouco do que eu faço olha a confusão aí olha a confusão aí e um pouco do que eu faço no trabalho é um cliente tá já um trabalho mas é um cliente no escritório dele e vocês vão acompanhar um pouquinho eu indo para o trabalho meu caminho que eu faço até lá e um pouco do que eu faço lá e voltando também beleza tamo junto lembrando que não é inscrito canal se inscreve ative o sininho para receber notificações de novos vídeos tão juntos e bora o pessoal tá bravo o que que é galera agora Eita, olha o sal hoje, o sal, não tá fácil, não bem que eu transferi o meu chapéu, galera, onde eu trabalho, não precisa de chapéu, entendeu? Mas é que é a ida, ida e rolê, eu vou de ônibus, eu pego uma boa parte, tem que pegar sol, né, pega sol e tal, e eu preciso dar o chapéu. Agora são oito e trinta da manhã, em quarta-feira, olha isso, o chapéu por causa disso, pra proteger o sal, né, o cabelo é grande, vai entrar em uma hora aqui pra trás, Eu moro na zona norte, no finalzinho, na zona norte, de Manaus, na barra da Cidade Nova, e vou me deslocar agora pra zona oeste, né, que é bem próximo, tá, onde eu trabalho, eu posso ficar de casa em trá, tipo, eu dependo de ônibus, demora pra caramba. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bahia, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Vamos lá, eu vou ler, ó, tucate, mano, tucate, mano, bom. Tucate, mano, tucate, mano. Tucate, peraí, qual? Tucate é esse aqui, na bolsa. Esse aqui dá quantos? Dois. Se tem algum ônibus daqui pro SEASA, tem no carro? Do SEASA? Daqui pro SEASA? É? Mas tem, mas quem vai te informar melhor Vou é naquela... O pessoal que fica lá, cobrador e motorista Vou te informar melhor Mas tem, mas parece que tem Se tiver uma boa, vem pra cá O SEASA Eu sei que do lado de fora tem um 418 418? É, do lado de fora do terminal Aqui tem, mas deve ter O SEASA 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 Eu vejo O SEASA Não é um salário justo Como poderemos dizer De mercado de outras áreas Mas é o que temos Até fiquei um profissional dessa área Ele Hoje no mercado Não assim, não estou dizendo mercado local aqui Mas pelo que eu tenho Conversado com Alguns amigos De outras cidades Bicho Rio São Paulo Bicho Nordeste Um profissional desse Tira mais Hoje, dois, três mil Mas aqui na minha Cidade é Complicada Cidade é complicada Eu fecho apenas três dias por semana com ele Bom dia 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 Bom dia